Venha pra a gente, venha pra cá Cante meia amor, me meia amor Gante o caminho, meia bạn, nos Chaná No MeioThis, um Deus Eu não vi teatro, eu não vi ne sept NaSerge thousand, meia Dona como Deus Eu não vi, pra beber, se esquece Eu não vi, pra beber uma vez Um Deus e um Deus, a verdadeira Vem, seu Deus, vem, seu Vem no céu, 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 vem no céu Mas você deve que vai começar, vem com a gente, vem andar Mas se vendo e quem é lavo, mas se comendo vai te dar uma canção E eu não vou, vou deixar pra você ver Eu estava no fim de uma presença de Deus Eu estava no fim de uma presença de Deus Eu estava no fim de uma presença de Deus Aleluia, Aleluia Veio ao céu, veio ao céu Abençadura, aleluia Veio ao céu, veio ao céu Veio ao céu Eu estou em paz O que você está entendendo?